Ok, fazendo teste de qualidade, são 18h30. O sol já sumiu ali no horizonte, mas ainda tem luz aqui na pista. Quando eu digo luz, dá pra ver perfeitamente o piso aqui. Não tá escuro, eu vou postar esse vídeo direto, pra ver se o YouTube não tá escurecendo ele. Valeu? Esqueça um teste de qualidade.